Todos possuímos um mentor que nos acompanha. Antes de começar a reencarnação, durante a gestação, desde o primeiro momento da concepção, olha lá que festa, o mentor acompanhando. Desde o momento da concepção. Acompanhe a gestação, ajuda a mamãe, dá uma força para o papai, vamos fazer prece em casa, para que o ambiente... Nascimento. E todos aqui possuímos um coordenador espiritual que nos acompanha até os sete anos de idade. Figuradamente. Não necessariamente é o seu guia. Porque até os sete anos, nós não temos autonomia na produção das hemácias. saber disso, Ana. Videolivro Missionários da Luz. Se vocês não concordam, por favor, hashtag não concordo, André Luiz, e converse com eles.